Oi pessoal, amigas e amigos ligados no canal 1 por hora com o Rodrigo Matar, antes de mais nada, antes de a gente entrar no tema desse vídeo, muito obrigado a cada um de vocês que participou conosco no final de semana dos boletins das 24 horas do Daytona, só tenho a agradecer pela audiência, pelo número de inscritos maior, pelo clube de membros ter aumentado e também pelos superchats, vocês foram um dínamo enorme de motivação para que aquele trabalho que foi realizado sábado e domingo fosse feito com tanto carinho, com tanto empenho, com tanta dedicação. E é sobre as 24 horas do Daytona que falamos desse vídeo que a gente traz no canal agora, para que vocês acompanhem e reflitam comigo sobre como foi essa experiência dos novos protótipos LMD8, como foi a introdução da nova categoria GTP, nova entre aspas, porque essa nomenclatura já existia na série IMSA, mas o conceito é novo, entrou-se a era híbrida, chegamos ao futuro, a nova era, dizem, a nova era de ouro do Endurance Mundial. E eu, sinceramente, gostei muito. Muito embora um ou dois construtores talvez tenham deixado uma decepção para os olhos do público, a BMW e a Porsche, com a competitividade do Acura e também do Cadillac, passou-se essa impressão de que os bávaros e também a turma de Stuttgart tenha deixado um pouco a desejar. Aposte talvez mais porque, como foi um carro testado 32 mil quilômetros e foi o primeiro protótipo a ser apresentado, logicamente que se esperava que o construtor alemão fosse favorito, mas acho que a excelência do Acura se provou. E a do Cadillac, que tem uma proposta completamente diferente dos seus adversários, com um motor aspirado, diferentemente dos três outros carros que trabalham com motores turbo comprimidos, aí houve realmente essa impressão para a torcida, para a grande parte da imprensa, de que nossa, a Porsche começou mal, nossa, a BMW começou mal. Talvez a BMW tenha começado mal pela falta de ritmo, o que é normal no primeiro momento. Também foi um carro bastante testado, mas menos que a Porsche. E as quebras e as falhas de sistema híbrido do carro da equipe Penske são normais, como também aconteceu com a BMW. A própria Cadillac também não teve uma prova 100% perfeita, por mais que a Ganassi tenha terminado com seus dois carros da mesma volta, mas o outro teve quebra de câmbio, o carro da equipe Wheeler. E os Acura também tiveram falhas. O 10 perdeu duas voltas, os carros eram reabastecidos com óleo no câmbio, a cada parada longa, a cada janela longa de bandeira amarela, nos períodos de um fogo com o Cielo. O carro 60 teve um dano numa asa traseira. Então, ninguém passou impune nessa corrida de Daytona, na abertura da temporada. O detalhe é que a Acura e a equipe Maia Schenck talvez tenham tido uma ligeira vantagem por dois fatores. Primeiro, porque já partiram de uma base pré-concebida, de uma equipe já estruturada, como a Wayne Taylor também, muito embora a Ganassi também tenha dado de Cadillac, a Willem, enfim, mas a Acura entendeu melhor o seu conjunto por completo, e a Maia Schenck mais ainda. Afora, a atuação inspirada do Tom Blomkvist, que foi absurda. Ele foi, pra mim, o grande piloto do final de semana. Houve pilotos com atuações excepcionais, mas o Tom Blomkvist, mais que todos, o que guiou o piloto britânico traço sueco na Flórida, esse final de semana foi um absurdo, já tinha andado muito no Roa. A equipe, na verdade, estava com pinta de favorita. Mas a gente sempre fica pensando assim, poxa, uma equipe que está mostrando tanto poderio, será que ela não vai decepcionar? E a Maia Schenck não decepcionou. E aí, Hélio Castro Neves entrou pra história, tornou-se o primeiro piloto em 68 anos, em 61 anos, desculpem, a vencer Daytona em três edições consecutivas. Porque o Peter Gregg, que também foi outro piloto que ganhou três provas seguidas, não ganhou em anos consecutivos, porque em 74, as 24 horas de Daytona não se realizaram por conta da grave crise do petróleo. Então, o piloto da lendária equipe Brumos venceu em 73 e ganharia em 75, 76. Tem um cartel glorioso, o Peter Gregg, tem quatro vitórias nas 24 horas de Daytona, é um dos grandes pilotos de andorança dos Estados Unidos, mas o Hélio fez história ao ganhar consecutivamente. Nenhum piloto tinha essa marca. E ele iguala o Christian Fittipaldi como brasileiro com o maior número de vitórias em Daytona. Agora, somando todas as vitórias, incluindo geral e subclasse, são 15 triunfos de pilotos brasileiros na prova da Flórida. No mais a LMP2, ela, nossa, teve um final de arrepiar com o James Allen, superando o carro do Ben Hanley por 16 milésimos de segundo. Me perguntaram em rede social se teria sido uma das chegadas mais apertadas da história da prova e acabou que foi superando a da estreia dos Corvettes seu 8R em 2016, que tinha sido 34 milésimos. Essa foi por 16, foi por pentelésimos que o James Allen tirou do vácuo do carro do Ben Hanley e venceu a corrida. O Pietro Fittipaldi tentou dar o máximo que pôde, mas o freio estourou do carro da Rick Ware Racing e eles terminaram uma corrida muito atribulada na sexta posição da categoria. Resultado mais ou menos parecido com a equipe do Augusto na GTP. O Derane foi quinto, Nasser foi sétimo, então não começam bem, teoricamente, os pilotos brasileiros de temporada regular na GTP. A P3 foi uma competição de sobrevivência onde a AWA ganhou com larga folga sobre a Chancrete, que dominou a corrida praticamente inteira. E na classe GTD e GTD Pro, onde os carros andam misturados porque o regulamento é igual, e embora você tenha pilotos bronze e prata, alguns carros se sobressairam por conta do balanço de performance, do BOP, a Aston Martin ganhou na GTD com a The Heart of Racing, venceu e venceu bem entre todos os GTs, e na GTD Pro ganhou a WeatherTech, que é assistida pela Próton Competition, a Próton teve, portanto, uma vitória dupla em Daytona, com um time de pilotos muito bom, Maru Engel, Dani Rumcabella, Júlio Gunon, mais o Cooper McNew, que se retirou das pistas, e o saldo não foi bom para o Daniel Serra por conta de uma falha no Assoalho, e também para o Filipe Fraga, que nem chegou a andar por conta da quebra do motor. O saldo é muito positivo, as 24 horas de Daytona evidenciaram a excelência desse campeonato estadunidense, é uma competição que tem que ser tratada com a devida atenção na temporada de 2023, porque, claro, por conta da LMD8, ela vai servir de parâmetro para o EC, embora no Campeonato Mundial de Andurança se haja cinco construtores com carros no regulamento Hypercar, que são a Toyota, a Glickenhaus, a Van Wall, a Peugeot e a Ferrari, a Fora, a Porsche e a Cadillac. Mas é um campeonato que já começa forte, vai ter 11 carros na Hypercar, na primeira etapa da temporada, e 13, a partir das 24 horas do Le Mans, com adições, isso eu digo 13, do campeonato, com adições, e mais a tentativa da Isota Fraschini de tentar fazer aquela competição no sistema Race by Race, corrida a corrida, traduzindo assim, a partir de Spanfranco Champs, prospectando uma inscrição para 2024. É um campeonato diferente do Mundial, a série estadunidense, por conta de nuances de regulamento, nós vamos explicar ao longo do ano no canal para vocês, faremos vídeos autoexplicativos, acho que é importante que o público saiba quais são as sutis diferenças entre cada categoria, claro que durante a transmissão, durante os boletins, a gente tentou fazer isso, mas em vídeos mais específicos, a gente vai falar disso com certeza e com clareza, para que vocês não se sintam perdidos numa eventual comparação entre o EEC, que tem uma plataforma de disputa, e o campeonato estadunidense que tem outra. Eu já estou contando os dias para 12 horas de Cibri, eu estou ansioso, faltam 46 dias já, nossa, passa rápido, aliás, janeiro demorou demais para passar, mas já estamos em fevereiro, e daqui a pouco o Motorsport está pegando fogo, não só nas pistas, como aqui no Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Se você gostou desse vídeo, gente, dê o seu like, curta, compartilhe, ative as notificações, faça o canal crescer, inscreva-se, e principalmente, entre no Clube de Membros, você tem planos a partir de R$2,99, está baratinho, vem com a gente para fazer esse conteúdo cada vez melhor. A gente se vê, tchau, tchau.